Música Tudo bem? Sou o professor Milton Luiz, graduado em Educação Física, atuante na cidade de Lorena, com o projeto FADEMP na modalidade de futebol. Vamos trabalhar o passe, passe curto, curta distância, passe reto de chapa do pé. Segundo item, a média distância, ainda com a parte interna do pé, porém, colocando curva na bola. E o terceiro, último item, a longa distância, vou colocar a parte frontal do pé, sendo assim a bola indo alta. Música 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 Música